Fala aí seus perde pro lanterna rebaixado, beleza? Vamos de desnarração, o São Paulo começou em cima, com um ataque mais firme que dente de velho comendo maçã. Em certo momento do jogo eu só conseguia pensar no torcedor do Internacional que quinta vai ter um pouco do gostinho do que é torcer pelo São Paulo. No contra-ataque, Reinaldo interrompeu a jogada e foi expulso, Léo Pelé tomou o terceiro amarelo durante o jogo, ou seja, sem lateral contra o Flamengo, que dó do Abelão. E seguimos tomando pressão do poderoso Botafogo que já está treinando para enfrentar o Cruzeiro. Até que uma hora não deu, não seguramos esse ataque diferenciado e Matheus Babi fez de cabeça. Ainda teve um pênalti para o São Paulo e se já tá uma bosta esse ano, não teve gol do Luciano. E ficou nisso, agora jogamos com força máxima contra o Flamengo, a força máxima do meu ódio de ter que assistir. Falou é nóis!